Vamos, vamos! Vamos, Daniels! Daniels! Tô contigo! Vem que abaixado! Cacete, a gente segue esvagando, eles continuam voltando! Não dá pra defender a praça por muito tempo! A artilharia tá a caminho, chego no máximo em 10 minutos! Que sejam, 10 horas! Dennis Turner, nós precisamos de tanques agora! Os tanques estão cumprindo o nosso plano! Vale a boca e me deixem pensar, Cacete! Nós não temos tempo pra pensar! Daniels! Você, Coiello e o Pearson, assumem! Anda! Vamos de cobertura! Daniels, vai pro telefone! Tô indo! Daniels! Telefone! Tá aí, Sargento! Tagwood White 27 para a vilãe! Estamos sendo alvejados! Solicitando apoio imediato para a linha 2! Câmbio! Entendido! Mas vamos ficar com o nosso flanco exposto! Certo! Só tragam seus traseiros pra cá, assim que der! Entendido! Trabalhando nisso! Câmbio! E seja rápido! Essas packs estão nos trucidando! E eu me desligo! Câmbio! Tô rapazes! Redirecionando pro teatro municipal! O primeiro pelotão precisa de nós! Posições inimigas desconhecidas! Mudando pro rádio e interfone! Rádio ligado! Repson! Vamos pra direita pra atalhar pro teatro! Vamos em frente! Entendido, Perez! Abrams! U! Mantenham posição aqui com o segundo pelotão e cubram esse flanco até voltarmos! Copiado! É com você, Perez! Fiquem todos ligados! Cuidado com infantaria nas janelas! Certo, Repson! Vamos continuar! Ei! Tem movimentação! A direita! Nossos rapazes no teatro estão lidando com a mesma merda! Quando eliminamos, os alemães aparecem mais! A gente tá na zona deles! Jogo completamente diferente! Se querem um massacre, é isso que vamos dar a eles! Eles não tem chance no inferno! Não é como eles se enxergam! Equipe com Buzzer Shrek! Recarregando! Pronto pra disparar! Infantaria Chucrute a uma quadra! Tiros de armas leves! Estou atacando nossos caras! Atirar à vontade! Buzzer Shrek nos atacando em frente! andar superior! Buzzer Shrek nos atacando em frente! Andar superior! Buzzer Shrek nos atacando em frente! Andar superior! Buzzer Shrek à direita! Buzzer Shrek à direita! Recarregando! Buzzer Shrek à direita! Chega lá! Backwood White 27 para a vila! Qual a sua posição? A caminho! Avançando contra a resistência no seu flanco oeste! Câmbio! Depressa, Beres. Câmbio e desligo. Repson, primeiro pelotão sob ataque pesado. Certo! Assumindo a dianteira! Repson, devagar. Eu não consigo te ver. Estou vendo a catedral. Estamos quase lá. Buzzer! À direita! À direita! Repson! Disparos contra o casco! Escutilhas! Merda! Não! Não! Merda! Fora! Fora! Repson! Não! Ei! Não dá pra penetrar a brindagem dianteira do Buzzer! Tem que guardiar! Tiro! Dando a volta! A brindagem dianteira bloqueou o tiro! Ele tá com a gente na mira! Vamos atingindo! O tiro desviou da dianteira! Temos que ir! Estamos expostos! Buzzer, à direita! Trindado! Neutralizado! Repson! Não escuta! Repson! Tá me ouvindo? Credo! Repson! Sinto muito! É me engano! Vamos! Tem que subir! Tug! Tug! Pô! É um Tiger! Atraio de volta! Temos que acertar os planos! Tem outro Buzzer aqui também! Buzzer! Não estou detonando pela direita! Ótimo tiro! Tiro! Tiro certeiro do flanco! Não pegando na dor! A brindagem dianteira bloqueou o tiro! Atire nos lados dele! Recarregando! A bala ricocheteou na dianteira! Carregos atacando pela esquerda! Eu acho que vamos aguentar muito mais! O tiro desviou da dianteira! O tiro não penetrou! Carregos atacando pela esquerda! Tug! Tug! Pô! É um Tiger! Atraio de volta! Temos que acertar os planos! Tem outro Buzzer aqui também! Tiger na direita! Tiger na direita! Buzzer na direita! Só desviou! Ele está com a gente na mira! Tiro perfeito! A brindagem dianteira bloqueou o tiro! Brindada de mão aí certa! Estamos na mira deles! Temos que ir! Estamos levando uma surra! O tiro ricocheteou! O tiro ricocheteou! Não acertei! Você está com a gente pela direita! Vamos atingir! O tiro não acertou! O tiro não acertou! A bala foi longe! A bala não acertou! Tiger na direita! Estão virando na gente! Eu acho que vamos aguentar muito mais! Vamos atingir! Tanque na direita! Recarregando! O tiro desviou da dianteira! Tanque! Tanque! É um Tiger! Atraiu de volta! Temos que acertar os flancos! Tem outro Panzer aqui também! Recarregando! O tiro ricocheteou! Vamos atingir! Estamos levando uma surra! Tiger! A esquerda! Panzer! A esquerda! Ele está mirando na gente! Tanque à esquerda! O tiro não penetra na blindagem dianteira! Temos que ir! Estamos expostos! Vamos atingir! Perdi o inimigo de vista! Tenho que achar ele! Perdi o inimigo! Temos que encontrar Tiger, à esquerda Colocaram a gente na mira Não acho que vamos aguentar muito mais Desviou Tiger, à esquerda Recarregando Acertei ele O tiro não penetra na blindagem dianteira Não vejo o blindado inimigo Tanos é à esquerda Blindado inimigo destruído Ainda temos um Tiger Para eliminar Não vamos embora sem abater o último tanque Cadê eles? Não estou vendo em lugar nenhum Perdi o inimigo de vista Tenho que achar ele Perdi o inimigo Temos que encontrar Tiger, à esquerda Perdi o inimigo de vista Tenho que achar ele Fala da culaca Não vejo eles Tira o certeiro do flanco Um tiro Tanque destruído Sobe o morro onde o Tiger chegou O teatro deve ficar depois da subida Dagwood White 27 para a vila Não vamos aguentar muito tempo Vila impera Dagwood White 27 Repsol foi abatido É só a gente agora Estamos a caminho Vamos Os sapatos estão esperando Vamos subir essa colina Sobe essa colina O teatro fica perto da esquina Elimire os pecs Atacando o teatro Lá está o teatro Parece que pelo campo Tâmbio está na merda Temos blindados alemães aqui Elimire aquele tanque Fazer agora Estamos levando uma surra Elimire os pecs Eles atacando o teatro Lá está o teatro Parece que pelo campo Tâmbio está na merda Temos blindados alemães aqui Elimirei aquele tanque Pâncer agora Recarregando Anque inimigo destruído Veículos inimigos chegando Arrependem eles Infantariam em Buzzer Shrek Apartamentos A frente Estão recuando Atirem neles Quase lá Eliminem as sobras Pâncer Shrek Pâncer Shrek Na frente e em cima Pâncer Shrek Na frente e em cima Pâncer Shrek Pâncer Shrek Pâncer Shrek Pâncer Shrek Eu acho que vamos aguentar muito mais Pâncer Shrek 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 Elimirei os tacs Atacando o teatro Lá está o T.A. Parece que o pilotão do Thunder Está na merda Temos blindados alemães aqui Elimirei aquele tanque Pâncer agora Não acho que vamos aguentar muito mais Anki inimigo destruído Vamos ter que parar Veículos inimigos chegando, arrependem eles Estamos levando uma surra Elimine os pecs atacando o teatro Lá está o TA Parece que o pelotão do Turner está na merda Temos blindados alemães aqui Elimine aquele tanque buzzer agora Vamos ter que parar Tanque inimigo destruído Veículos inimigos chegando, arrependem eles Infantariem buzzer shrek Apartamentos, à frente Estão recuando Atirem neles Quase lá Eliminem as sobras Buzzer shrek Os andares superiores Forra da culatra Alguém está vendo? Mais alvos? Não vejo nada Acho que está limpo Isso é tudo Vilém para Dagwood White 27 A praça está limpa Repito, a praça está limpa Obrigado pela ajuda, senhor Dagwood White, desligo Certo Pérez vai manter posição no teatro Para cobrir nosso flanco Precisamos avançar em direção ao hotel Allendorf Sem apoio de blindados Vamos indo Certo, vamos nessa O hotel virou uma fortaleza nazista Já faz umas semanas Temos que capturar para tomar a cidade Seria muito mais fácil se tivéssemos tanques A fumaça de sinalização está pronta? Não desperdice Não há alvos no momento Olhem para cima Vejam as janelas De olho naquelas vitrines Me diga a posição deles Prestem mais atenção Fiquem calmos Em cobertura Está vendo coisas agora? Não tem nenhum inimigo Petralhadora, saiam da rua Avançam e encontrem uma brecha Avançam Petralhadoras atingiram Saga Profissão Ajuda Ajuda Por favor, ajudem Arremessando granada Arremessando granada Avançam Tudo limpo Escadas nem pensar Com certeza Não podemos voltar para a rua Esta palha é frágil Daniels, abra caminho Como lançador Afaste-se Abre o caminho Daniels Abre o caminho Daniels Tem fumaça de sinalização Aielo Posição do Chucruti Amistada Campos Vai em cima Agu Abenço 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 Continuem avançando . . . . . . . . Não avançando Granada Continuem avançando! Alemão, se mexer! Movimento adiante! Pegue sua munição, Daniel! Ok, limpo! Fiquem atento! Chama eles! Daniels, vai ver de perto! Sim, senhor. Não tem nenhuma tropa na sacada. Também não estou vendo em lugar nenhum. Devem estar escondidas lá dentro reforçando as defesas. Estão jogando todas as fichas neste lugar. Então devemos conseguir nos aproximar sem muita resistência. Mas assim que chegarmos ao hotel, temos que estar preparados para o pior. Precisamos tomar o apartamento primeiro. Pode estar cheio de chucrutes. Vamos limpar lá para proteger a retaguarda. Daí avançamos para o hotel. Em linha! Daniels! Zuzmer, na dianteira! Vamos! Fiquem atentos! Os apartamentos podem estar cheios de inimigos! Eu acho que os dois blocos inteiros! Uma ajuda seria bom! Aqui! Tudo limpo! Avançando! Fiquem atentos! Daniels! Precisamos do lançador de novo! Cuidado com a explosão! Não estou vendo nada! Alemães do outro lado! Acabem com eles! Caminho bloqueado! Vamos eliminar o cumprute! Não consigo ver eles! No chão! A fumaça está dissipando! Prepare-se para disparar! Cláudas! Passão! Passão! Pode ajudar a quilharia a virar! Ei, vai vir! Tua parte de ti! Ei, vai! Dá de cobertura! Arremessando o cadáver Na direita Comvênio, por que não finaliza a pratilharia? Alemãe, com cobertura Segundo meu norte Na moça A fumaça de sinalização está feita Está pronta? Estão se movendo pelo nordeste Granada A fumaça de sinalização está feita A fumaça de sinalização está feita A fumaça de sinalização está feita A porta é bloqueada Vamos ter que nos espremer para passar É apertado demais Não sei se eu consigo Devia ter pegado leve no bife Muito engraçado A fumaça de sinalização está feita A fumaça de sinalização está feita Tarde demais Está cheio de chucrute A fumaça de sinalização está feita 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 Está cheio de chucrute Estão vindo pra cima! 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 O hotel está bem ali! Vamos nos aproximar em silêncio! Ok, vamos! Escada abaixo! O caminhão tá bloqueando o caminho Ganadas e fumaça pra você, Denius Denius, dá uma ajuda Filho da puta Os pneus ainda parecem bons Tem gasolina, a bateria funciona Precisamos de uma carona pra ir embora Tenente Acho que consigo fazer ligação direta Que grande surpresa Certo, vamos indo Prepare-se, rapaz Denius, vai suba a parede, abre o buraco Derrubem todos, né? Se afastem Osando, avancem Precisamos limpar o saguão Duzman pra direita, Aielo esquerda comigo Stiles, primeiro andar com o Pearson Certo, pra já Eles estão perto da escadaria principal Outro lado Detalhadoras na escada também Contornem pro banco deles Ganadas e fumaça aqui Droga Estão por toda parte Munição, quando estiver pronto A força do corredor dos fundos Lá embaixo Está aqui, soldados Está aqui, soldados Estão carregando Tudo ainda, Deryl? Devo limpar a área atrás da escada principal Vai pro corredor dos fundos Vai pro corredor dos fundos, Deryl Temos que ir para a área atrás da escada principal Alguém me ajuda Ei Daniel, tenho fumaça e granada Abança pro corredor dos fundos lá embaixo Droga Me passa, rápido Estão chegando Temos que chegar no corredor dos fundos, Deryl Temos que chegar no corredor dos fundos, Deryl Comigo Pessoal, fiquem perto Pega a munição, Deryl Ei, saio Achei um esconderijo pra você Nem ferrando Calados Ligue a luz Parece uma Uma criança Alguém tem um chocolate? Sim, senhor Aposto que estão com fome Vamos, pega Opa, opa, opa Está tudo bem, está tudo bem Não vamos machucá-los Se acalmem Comida não Minha irmã Nos Ajudem Não, não Reforços dos chucrutes vão chegar a qualquer minuto Não temos tempo pra ser babá de civis São só duas Senhor É melhor ver isso Ah, perfeito Merda Passamos por aquele caminhão a uns 90 metros Vamos tirar todo mundo Com todo o respeito, nossa missão era segurar esse hotel Eu não falo alemão Você fala alemão? Quando é que você ia nos contar isso? Não ia Certo, vamos tirar essas pessoas daqui Daniels, Aiello Vocês pegam o caminhão Encontrem com a gente no lado oeste do hotel Andando Me pergunto o que mais você está escondendo de nós, Herr Zussmann Dá um desconto, sargento Ah, nem pensar, soldado Nem pensar Parece que somos você e eu, Dennis Não acredito que o Zussmann não disse que falava alemão Ele é de família judia alemã Só não queria que ninguém soubesse da parte alemã É, todo mundo tem algo que prefere esconder Tem uma criança lá Tem idosos também Não dá pra salvar todos São civis Mandamos eles pra retaguarda É o que vamos fazer Tá, tá Lá está o caminhão Vamos Ok, só um minuto Pra dar partida nessa belezinha Certo, a gente dá cobertura Certo, a gente dá cobertura Movimentação nos pregos Manda, moleque Vai, Zeland! Vem até em partida no caminhão, chupruti Estão chegando pelo norte A CIDADE NO BRASIL 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 Não podemos ligar ninguém depressa Nem a CIDADE NO BRASIL Estou ouvindo eles! Daniel, destrói as 100 mil lagartas! Eles pararam de aparecer. Parece que eles estão recuando. No caminhão, agora! Fez ela rodar. Obrigado pela cobertura. Acho que podem estar se reagrupando ao norte. Tem que avisar o pilotão! Temos que tirar eles daqui, rápido! Isso ou trincheira? Muito arriscado. Não queremos eles no fogo cruzado. Meio tarde pra isso. Depressa! Wilson, tá certo, Daniel. Não temos tempo pra nos preocupar com eles. São civis. Eles precisam de ajuda. Passa direto e estaciona isso na rua. Sim, sargento. Vamos lá! Tirem esses civis daqui! Vamos! 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 Senhor, temos que ir. Tem reforços a caminho. Ah, não! Espera aí! Pra onde vai? Mano, as festas, mostrou! O que ela disse? Ela acha que a irmã voltou pro porão. Bom, então é onde ela vai ficar. Temos que tirar essas pessoas daqui. Vamos! Tenente, deixa eu ir. Ninguém vai! Você tem dois minutos. Eu vou com você. Não, só o Daniels. É perigoso demais. Preciso de todo mundo aqui cobrindo o perímetro. Sim, senhor. Volta rápido pra cá. Sim, senhor. Merda! A five minute! Ah! 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 Oh! Ah! Ah! Ah, merda! Ah, merda! Devo achar a Ana. Deve estar em algum lugar aqui. Ei, menina. Vamos. Vou te levar para sua irmã. Eu encontrei o Caspar. Vem aqui. Tá tudo bem. Tá tudo bem. Merda! Espera! Não atirem! Tá tudo bem. Tá tudo bem. Merda! Espera! Não atirem! Tá tudo bem. Você tá indo bem. Você tá indo bem. Não, não! Só não atirem! Não, não! Só não atirem! Bem, tá tudo bem. Tchau! 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 Tchau, Tchau! Tchau, Tchau näira! Tchau, tchau! Vai dar tudo certo. Nós não estamos em casa. Você está indo bem. O que você está indo bem? Americano! O que você está fazendo aqui? Merda! Espera! Não atirem! Está tudo bem. Onde está ele? Ele não está se abrindo. Ele não pode procurar. Estou aqui. Está tudo bem. 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 Não está tudo bem. Não está tudo bem. Nós estamos em casa. Vamos lá. 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 Merda! Espera! Não atirem! Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá! Por ali não. Vou tirar a gente daqui. Vamos escutar eles e ponto final Pearson tem razão senhor, se formos com eles é provável que chamem a atenção Parece arriscado Soldado Zuzman, vamos limpar a rua e tirar eles daqui, entendido? Entendido senhor, só acho que podem ficar mais seguros sozinhos E se deixarmos os alemães reocuparem o hotel, cada pelotão que passar por aqui vai estar em perigo Aqui não é Kessarin Nós temos a vantagem Botem eles no caminhão Você que manda Posições defensivas Temos que ir para a porta Posições defensivas Posições defensivas Defendo a posição Continuem Tudo limpo? Ah, muito silêncio! Aqui está limpo! Lua está limpa! Todo mundo bem? Todos estão aqui! Certo, vamos! Cuidado! Eles acertaram o caminhão! Ela morreu! Continuem! Vamos! O que diabos está fazendo? Seguindo ordens! Donos de volta para o hotel! Mexam-se! Mexam-se! Ei, não há nada que possamos fazer. Não há nada que possamos fazer.